Com a celebração do dia de finados nessa quarta-feira, dia 2 de novembro, a Prefeitura de Chapada dos Guimarães preparou o cemitério Largo da Piedade para o público que deseja prestar homenagens aos amigos e familiares falecidos. O local ficará aberto ao público das 6 da manhã às 6 da tarde. Tendas foram disponibilizadas para proteção da chuva e sol. Haverá também distribuição de água mineral para atender os visitantes. O Santuário de Santana realizará duas celebrações religiosas no dia 2 de novembro, sendo uma às 8 horas da manhã e outra às 4 horas da tarde. A expectativa é de intenso movimento no cemitério. O momento também é aproveitado por pessoas que desejam fazer uma renda extra, com a comercialização de flores e velas. Segundo a doutrina católica, o dia de finados é para rezar pela alma dos mortos que estão no purgatório, passando por processo de purificação. Neste contexto, as almas necessitam de orações para que Deus interceda pelo seu sofrimento e seja conduzida à vida eterna. A data é celebrada desde a Idade Média, onde também era conhecida como o Dia de Todas as Almas, data que sucede o Dia de Todos os Santos, comemorado hoje, dia 1º de novembro. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.